Mas se não é uma que prende la luna Desce consciente Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo É ele de novo, vai com tudo Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo Para acabar, 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 acabar Acabou no joelho Fazio, 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 fazio Pode, 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 pode Vai de quatro cabra, um daneseno, um daneseno, um daneseno Machina é una, que prende Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Vai com tudo, vai, vai com tudo 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 Para cabra, 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 DJ Douglinhas, vai, é ele de novo Ele de novo